O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs o novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança, pois receberá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar com o que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensar de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido...